Presidente, senhoras e senhores deputados, o senhor deputado Prefírio Silva, para falar da doutora Ferreira Leite tem que nascer três vezes, três vezes, e devia-lhe ter dado mais ouvidos, agora está a berrar, não vale a pena, não sabe porquê, e já agora devia ter-lhe dado mais ouvidos, quando a doutora Ferreira Leite disse em 2009 que o rumo que o seu partido lava o país, lava o país à bancarrota, isso não quis ouvir. E já agora, sobre dívidas na educação, senhor deputado, haja de coro, o PS falar de dívidas, haja de coro, é que o morando teve que ser revisto porque havia desorcementação e subalimentação na saúde, senhor deputado. E já agora, para aqueles que acham que enchem a boca, que enchem a boca, que enchem a boca eu quero dizer-vos uma coisa, parece que os problemas todos da escola começaram em 2011, foi o doutor Nuno Crático que em 2011 arranjou os problemas todos, mas em 2010 quem é que era o governo, em 2009, em 2008, quem é que levou o país à bancarrota e obrigou a esses cortes que os senhores negociaram, haja de coro, ao menos sejam solidários a resolver os problemas que os senhores criaram, haja de coro. E já agora, por falar em passado, que os senhores tantos falaram neste debate, o senhor tem que decidir, o ministro da Segurança Social vem a este Parlamento, ó senhor deputado, quer ouvir ou continua na sua arrogância, prepotência, a querer interromper os outros. Não o vi tão contente que eu lhe vou pisar a bancarrota. Tenha de cor, senhor deputado, tenha de cor. Senhor presidente, eu vou continuar ou tentar continuar. Ó senhor deputado, sim, faço a favor de continuar, tanto mais que já escutou o seu tempo, peço-lhe para que conclua. Senhor presidente, eu fui interrompido várias vezes e peço a mesma tolerância que deu ao deputado do Partido Socialista. Ó senhor deputado, a mesa tem estado em silêncio, constatando que as condições em que o senhor deputado tem estado a intervir não foram diferentes da do orador anterior. Queira concluir a sua intervenção. Ó senhor presidente, olhe para o tempo. Mas eu termino já, senhor presidente. Eu termino já e gostava de dizer o seguinte, senhores do PS, do Partido Socialista tem que decidir. O Ministro da Segurança Social vem ao Parlamento e diz que há um problema demográfico, para justificar o presente. E o Partido Socialista olha para trás e diz que não há um problema demográfico, não há um problema demográfico, não há menos alunos que obrigam a menos professores. O Partido Comunista e o Bloco de Esquerda tanto dizem que foram despedidos 30 mil professores como de 20 mil professores. Mas depois não falam. Falam dos 100 que foram contratados este ano, mas esquecem-se dos 4 mil dos outros anos. Têm que tomar uma decisão nos argumentos que usam. Senhor deputado, peço-lhe para concorrer. Eu vou já terminar e deixo-lhe duas perguntas. Primeiro, senhor ministro, é se mantém a ideia estapafúrdia, porque não tem outro nome, imoral e eticamente lamentável, de quererem pôr cotas para professores doentes nas escolas. Espero que o senhor colega da saúde não ouça fazer o mesmo, mas espero que esta medida fique no au do disparate deste governo. Senhor ministro, faço-lhe outra pergunta. Senhor deputado, faz favor concluir. Já lhe fiz este apelo por vezes sucessivas. Vou já concluir, senhor presidente. Vou concluir, senhor ministro, só para dizer que sobre contratos de associação não aceitamos lições de moral deste governo. O senhor ministro é o melhor produto desta coligação. É o produto que mais orgulha esta coligação. Diria que era o melhor aluno do Mário Nogueira. Muitos parabéns. Obrigado.